A Agetransp não tem estrutura tecnológica suficiente para a execução adequada dos serviços. A afirmação foi feita pelo deputado Carlos Osório, ex-secretário estadual de transportes, durante oitiva de CPI na Alerje. O parlamentar, que esteve à frente da secretaria nos anos de 2015 e 2016, disse ainda que a pasta também não tem estrutura suficiente, para executar os serviços de maneira adequada. A Secretaria de Estado de Transporte não dispõe da infraestrutura necessária, técnica e de pessoal, para garantir as suas obrigações e o cumprimento de um bom transporte no Estado. E também vejo que há necessidade de investimento na agência reguladora, principalmente no que diz respeito à tecnologia. Para que nós possamos sonhar com a melhoria do transporte no Estado, é necessário que o Estado esteja aparelhado para fazer uma boa fiscalização e uma boa cobrança dos concessionários. Ele destacou a licitação das linhas intermunicipais, que está parada por conta de uma ação movida pelo Ministério Público, como um dos maiores desafios do Estado. Nunca houve uma licitação do conjunto de linhas intermunicipais. A licitação traria dois benefícios imediatos. Primeiro, um melhor atendimento à população, regras claras e também, uma outra coisa muito importante, a arrecadação do Estado através das outorgas. Não existe justificativa para essa licitação continuar dormindo nas gavetas do Poder Executivo. É preciso avançar e também um entendimento com o Ministério Público. Outra questão levantada durante a CPI foi o sistema de bilhetagem de transporte. Para o ex-secretário, é necessário mudar os moderadores do bilhete único. Hoje a operadora da bilhetagem eletrônica é a RioCard, que é controlada pelas empresas de ônibus. Não faz sentido as empresas de ônibus que são concessionárias de um serviço controlarem também a bilhetagem eletrônica. É necessário que seja feita uma licitação para termos uma controladora de bilhetagem independente. E eu tenho certeza, pelo volume de passageiros transportados, inclusive o Estado poderia cobrar uma outorga nessa concessão, também com uma arrecadação adicional nesse momento de crise que vive o Estado. O deputado Gilberto Palmares, vice-presidente da CPI, disse que vai pedir o levantamento de todos os projetos de lei que tramitam na Casa, para pedir agilidade na votação. Não vai adiantar muito a medida importante do Ministério Público de exigir licitação na exploração da bilhetagem eletrônica se nós continuarmos sempre ameaçados por esse artigo que está na Constituição. Nós precisamos de imediato aprovar a emenda constitucional 52 de 2017, acabando com esse privilégio das empresárias de transporte e dos empresários de transporte, de maneira geral, principalmente os empresários de ônibus. O deputado Eliomar Coelho, presidente da CPI, disse que o sistema de transportes não tem nenhuma estrutura e que o relatório da comissão vai incluir propostas para a melhoria dos serviços nos transportes públicos. Mostra de forma muito clara como que está desajustado o sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro. E é claro que a CPI vai apontar no seu relatório final, inclusive, propostas no sentido de eliminar, por exemplo, essa distorção que eu considero uma distorção absurda.